Depois da conquista de domingo, uma pequena pausa para comemorar. E se teve alguém que teve muita participação nessa campanha impecável do Atlético, principalmente nas duas últimas partidas, afinal é o Koslinski, nome difícil para falar quem nasceu aqui em Goiás. É, na verdade é um pouquinho difícil de pronunciar, mas não tem nenhum segredo, como se escreve que se pronuncia. E assim, você já está sendo, claro, a torcida, considera você um dos grandes responsáveis por esse título. É muito bacana você já chegar e já ganhar esse título logo de cara. Sim, a gente esperava ser campeão, trabalhou para isso. Claro que existiam outras equipes fortes e para um começo de trabalho, eu que cheguei no início do ano, começar sendo campeão, é importantíssimo para dar moral, dar confiança, trazer essa confiança do torcedor no meu trabalho. Acho que nossa equipe fez por onde, mereceu esse título, agora é descansar do Goiânia e já pensar na Série B. O elenco do Dragão já está de volta aos trabalhos. O clima, claro, depois do título de campeão Goiano, é o melhor possível. Mas os jogadores sabem que agora é bola para frente e pensar na Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia já é nesta sexta-feira contra o São Bento, fora de casa. A Série B é um campeonato diferente, é um campeonato mais longo e onde é diferente a fórmula de disputa do Goiano. O Goiano chegava a uma fase que era mata-mata, a Série B não. Então, todo jogo a gente tem que tratar como uma final, porque o primeiro jogo quanto o último tem a mesma importância dos três pontos. Espero que a nossa equipe possa fazer uma boa campanha e passo a passo ir buscando o nosso objetivo.